Fala meus queridos, beleza? Então, muitas pessoas estão perguntando e querendo saber, principalmente na live, muitas pessoas perguntando, Denis, qual é o seu carro? Por que você trocou de carro? Qual o motivo da troca do seu carro? Se você não me conhece, eu sou o Denis DePaulo, do canal Denis Motorista de Aplicativo, o canal que fala a verdade e que mostra na prática como é ser um motorista de aplicativo. Então, eu vou explicar o motivo que eu troquei de carro. Mas, antes eu só quero fazer um convite a você, rapidinho, falar sobre isso rapidinho. Vou estar fazendo uma live hoje, sexta-feira. Vou começar às 10h30, às 22h30, vou começar a minha live. E eu quero convidar você a estar nessa live. E outra, se chegar a 500 likes na live, eu vou dar um mergulho na praia de roupa e tudo. Pode ser a hora que for. E eu pretendo virar a noite, pode ser de maro, pode ser a hora que for. Então, queria muito que você estivesse lá assistindo essa live, beleza? Mas, vamos lá, galera. Por que troquei de carro? Bem, o meu carro era um Cobalt 1.4 com GNV terceira geração. Um carro muito bom. Ficou comigo aí uns três anos. Um carro maravilhoso, confortável, gostoso de dirigir. Mas, era manual. E eu já estava muito cansado em dirigir. Eu tenho problema de estafa muscular, tanto nos peitos, tendinite nos braços. Ultimamente, eu tenho trabalhado muitas horas e eu tenho ficado muito cansado mesmo. Muitas dores. Mas, a gente tem que pagar as prestações, tem que pagar o seguro, tem que pagar os prejuízos, tem que pagar tudo. Mas, vamos lá. E outra. Era completão, tá? Aquele LTZ com painelzão de LED aqui assim, aquele painel bonitão, via televisão, via tudo. Era muito show. Aquele MyLink, nossa, era maravilhoso. Mas, por que eu troquei de carro, então, para o Etios? Bem, antes de eu pesquisar carro, na realidade, eu queria o mais barato. E, com uma quilometragem baixa, aí eu encontrei o Etios. Mas, qual o motivo que eu troquei, então, o Cobalt? Eu fiz uma viagem com ele daqui do Rio de Janeiro para Pernambuco. Poxa, dois dias dirigindo para ir, dois dias dirigindo para voltar. E o carro já estava chegando aos 150 mil quilômetros rodados. Para mim, uma quilometragem muito alta. E, para você trocar de carro, você acaba perdendo muito no valor. Então, eu pensei, pô, eu preciso logo trocar esse carro. Mas, eu não ia trocar agora, no início da pandemia. Porque, né, começa a situação, a demanda caiu muito e tal. Mas, o que aconteceu comigo? Na vinda de lá para cá, o carro ferveu o motor. Isso às 22 horas e 30 minutos, no meio do nada. Mas, Deus é maravilhoso que fez com que fosse na hora da ronda do pessoal que faz a segurança da via, que usa aquele reboque, aquela parada toda lá. É CCR, né, parece. Então, na hora, fiquei, acho que, 20 minutos lá esperando. E foi passar e, graças a Deus, rebocar o carro para um posto. Depois, dali, eu fui para uma autorizada e gastei quase 2 mil reais para trocar a correia dentada, para trocar o sensor. Quer dizer, não o sensor, mas sim o termostato do carro que fez a ventoinha não armar e, com isso, ferveu o carro. Espanel digital, quando avisa, já está um problema sério. Então, aconteceu desse problema aí do carro ferver. Então, a minha esposa ficou muito preocupada e a gente viaja, pai, para a casa da minha mãe, que mora lá no Espírito Santo. Então, ela ficava tensa. E ela falou para mim, não, Denis, vamos trocar de carro. Eu te ajudo a pagar as prestações. Estou esperando até hoje. Como comprei em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vamos para junho já. E ainda ela não me ajudou em nenhuma. Mas também não tem problema não. Graças a Deus, estou conseguindo pagar o carro e ela está pagando outras coisas. Ela vai fazer uma cirurgia agora também. Então, de boa, tranquilo. Graças a Deus, Deus está me dando força, saúde para continuar trabalhando e pagar as minhas contas e pagar a prestação do carro. Mas aí, ela falou, Denis, vamos pesquisar. E aí, eu fui lá onde eu tinha comprado o Cobras, mas lá só tinha Prisma e eu não gosto de Prisma. Então, poxa, eu falei, não, vamos rodar. E aí, eu achei esse Etios aqui, 2018, com 7 mil quilômetros rodados já com GNV. Muito bom, muito tranquilo, gostoso e automático. Cara, estava com um cheirinho de novo ainda. Então, eu falei, me apaixonei. Me encantei pelo painelzão, me encantei pelo carro. Aí, a minha esposa, poxa, eu achei também muito bonito e tal. E a gente trocou. Tive logo assim de início, né, o prejuízo de 3 mil reais praticamente, que foi 2.600 reais. 2.500 e pouco do problema que deu no carro aí. E já tinha comprado uma bateria nova com 500 reais, então 3 mil reais. Estou pagando aí, está tranquilo, mas está suave. Papai do céu também está abençoando e a gente vai pagar. Peguei esse Etios. A única diferença é que ele não entra no Comfort. Aí é só X e só Pop. Não tem aquela situação de ele entrar no Comfort e conseguir pegar uma corridinha a mais. Uma corridinha melhorzinha, um valorzinho assim pequenininho, mas um valorzinho a mais que faz uma diferença gigantesca no final do mês. Mas aí eu vou falar para você a diferença entre o Cobalt e o Etios. A diferença no consumo. Uma, o Cobalt é um carro muito pesado. Para ser 1.4 era muito pesado. Para subir aquela Serra Grajaú-Jacarepaguá, com ar-condicionado, meu pai do céu, era difícil. Eu tinha que botar no etanol para conseguir subir, porque no GNV não conseguia. Ficava ali segunda, terceira, segunda, terceira. Primeira, era um sufoco só. Esse aqui não, esse aqui já sobe. É 1.5 e sobe com uma facilidade, porque também é um carro mais leve. Outra coisa, consumo no GNV. Os dois cilindros de 16 metros cúbicos. Então, o Cobalt, logo no início ele estava fazendo 200, 220, 240 quilômetros ali rodado. Já cheguei a fazer 240 quilômetros rodado com um cilindro de 16 metros cúbicos com Cobalt. Mas depois, como ele foi envelhecendo, foi ficando mais pesado, e eu fazendo a manutenção preventiva nele certinho, troca de óleo, troca de filtro de óleo, troca da correia dentada, as manutenções preventiva, tranquilo. Mesmo assim, o consumo dele foi caindo, foi caindo, foi caindo. E eu estava começando a fazer 150 quilômetros rodado, 140, às vezes chegava no máximo 160, 180. Aí eu já estava muito já triste com isso, porque estava pagando muito. Se fosse agora nessa alta do GNV, eu não ia conseguir rodar. Aí eu peguei o Etis, também começou a fazer isso, 160, 150, 160. Falei, caramba! Aí eu conversando com um amigo, que tem o Etis também, que é o Maurício lá. Maurício, pô, salvo meu querido. Triste aí, cara, com esse problema seu do carro aí. Poxa, complicado, né? Mas graças a Deus vai estar tudo certo, cara. Graça de Deus, tá beleza? Fica tranquilo, não se desespera não, meu querido. Mas aí conversando com ele, ele me deu umas dicasinhas ali e tal. Pai, eu, pô, tranquilo, achei maneiro. E eu também estava dirigindo errado. Eu estava, tipo, ali assim, pô, não estava pisando legal para estar aquela esticada do carro, para passar a marcha, estava muito ali devagarinho. Então eu estava consumindo mais. Engraçado, você anda muito devagar, você consome mais. Então eu estava dando uma acelerada. Não saía daquele econômico ali, mas dava uma esticadazinha para ele passar a marcha no tempo certinho dele. E agora eu estou chegando a fazer 200, 220 a 240 quilômetros rodado. Com um cilindro de 16 metros cúbicos. E ainda com combustível alto, do jeito que está, está suave para mim fazendo essa quilometragem. Porque se fosse com o Cobut antes, com essa quilometragem, poxa, eu ia ficar muito aborrecido, muito triste, por causa do valor. Porque eu ia ter que estar abastecendo mais vezes durante o dia. Aí não dá, né, mano? Poxa, ficaria muito difícil. Então, o que, na realidade, qual foi o ou os motivos da troca do Cobut para o Etios? Uma foi o aumento do quilômetro do carro que estava muito alto, já chegando a 150 mil quilômetros rodado. Que, para mim, é uma preocupação muito grande na hora de trocar o carro. Porque o valor já cai para caramba. Por exemplo, eu dei ele de entrada. Era um Cobut 2014, modelo 2015. E com essa quilometragem toda, eu consegui dar de entrada num valor de 28 mil reais. Aí eu peguei esse Etios aqui, que é 2018. Com uma prestaçãozinha razoável aí de 880 reais. Não arredondando 900 reais aí. Porque, às vezes, eu acabo esquecendo e pago com juros. Que droga, eu tenho que pagar sempre antecipado. Porque eu ganho um desconto no pagamento antecipado. Mas aí, foi, como eu falei, né? Quilometragem alta. Ainda com esse problema muito grande que deu aí no motor. Que ainda eu joguei água lá e fez um barulhão danado. Eu fiquei com medo de trancar o motor, de quebrar. Caraca, eu fiquei muito preocupado. E com essa preocupação da minha esposa, não querendo viajar mais com o carro. Minha mãe mora lá na divisa de Minas com o Espírito Santo. São 8 horas e pouca dirigida na estrada. Então, é tenso demais. E é mato de um lado, mato de outro. Então, muita preocupação. E também, o consumo, que estava sendo muito alto. Já tinha levado para fazer a regulagem. Estava tudo certinho, reguladinho direitinho. Mas estava um consumo muito alto. E aí, eu peguei esse aqui. E, graças a Deus, está caminhando legal. E eu estou gostando do carro. Apesar desse problema que teve aí logo de início. Dizem que a Toyota não quebra. Quebrou. Vocês viram aí que a Toyota quebrou, mano. Então, deu ruim. Mas, fora isso, poxa, está suave. Está gostosinho. Pô, muito tranquilo. Levinho, gostoso. Direção elétrica. O outro era hidráulica. Esse aqui é mais leve para mim, que tem de nit. Então, para mim aí, está sendo muito gostoso. E isso com carro automático. Que o Cobalt era manual. Então, caramba, chegava a noite muito cansado. Acredito que vocês devam chegar muito cansado também. Para a gente que roda muito, né? Então, para mim, está sendo suave, tranquilão. E não tenho nada, por enquanto ainda, assim, de direção. As coisas não tem nada que reclamar. O pessoal entra. Poxa, carrinho cheiroso, gostoso, né? Pô, o Etch é maneiro e tal, pá. Dizem que é o pichinho feio aí da Toyota. Mas, pô, é um carro muito gostoso. Esse aqui não é o completão de tudo. É o segundo da linha do Etch's. Mas, cara, tranquilo. Só gostaria que fosse banco de couro, não é. Mas também, fora isso, muito tranquilo. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Além do painel, que é bonito para caramba também. Digital, muito tranquilo de se mexer. Eu acho que suave. Então, é isso aí, galera. Você que está querendo pegar um carro. O Cobalt é um carro muito gostoso. Mas, como eu falei, é um carro pesado. Não sei esse novo agora como é que está. Mas, poxa, se você quiser investir só um pouquinho mais num Toyota. Poxa, o Etch's é muito maneiro. Poxa, esse Yaris, né? Também, pô, é muito show de bola. Não sei como é que é o consumo dele. É um carro bonito e gostoso. E se você quiser pegar, zero, né? Tem um montão aí de semi-novo aí com precinho camarada. Mas, pô, aconselho aí. Tá, beleza, galera? Vou ficar por aqui. Respondido aí algumas perguntas de muitas pessoas aí que estavam na live perguntando aí. E estavam querendo comprar carro. Vocês querem ir pegar carro. Então, é essa aí a minha situação da troca do Cobalt para o Etch's. Beleza, galera? Se você puder, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho e podem fazer perguntas para mim tanto na live como aqui nos comentários. Pode perguntar que eu respondo. Às vezes, respondo para vocês nos vídeos que, às vezes, a sua dúvida é a dúvida de um montão de gente em saber, assim, que carro pegar para trabalhar com os aplicativos. E como eu tenho um Etch's e já tive um Cobalt, essa aí, para mim, foi a diferença do motivo da minha troca. Beleza, galera? Um abraço aí, Deus abençoe, fiquem com Deus. E, ó, como eu falei, hoje, sexta-feira, todos os dias, praticamente, eu faço live tirando quinta e domingo, mas nessa sexta-feira eu vou fazer uma live virando de sexta para sábado e procuro, vou tentar fazer também de sábado para domingo virar a noite também. E se chegar na live, 500 likes. Convido a você, galera, para chegar 500 likes. Pode sutar com o passageiro, posso... Eu vou parar o carro e vou na praia, dá aquele mergulho. Então, eu conto com você na live, hoje, sexta-feira, às 22 horas e 30 minutos. Valeu, um abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus. Fui!